É só jogar na água que ela dissolve sozinha Na branca e tem da roxa, vala escura e de balinha Se tu ficar na onda vai comer toda vocês Quem mandou usar a balinha do Didi? Quem mandou usar a balinha do Didi? Quero bala, quero bala, quero bala do Didi 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 Tem que você é a tarada e essa aqui vem pra vocês Quem mandou usar a balinha do Didi? Quem mandou usar a balinha do Didi? Já deu início herói e o São Gonçalo ele é rei Quem mandou usar a balinha do Didi? Quero bala, quero bala, quero bala do Didi É só jogar na água que ela dissolve sozinha Na branca e tem da roxa, vala escura e de balinha Se tu ficar na onda vai comer toda vocês Quem mandou usar a balinha do Didi? Quem mandou usar a balinha do Didi? Quero bala, quero bala, quero bala do Didi Quero bala, quero bala, quero bala, quero bala do Didi Tem que você é a tarada e essa aqui vem pra vocês Quem mandou usar a balinha do Didi? Quem mandou usar a balinha do Didi? Já deu início herói e o São Gonçalo ele é rei Quem mandou usar a balinha do Didi? Quero bala, quero bala, quero bala do Didi Quero bala, quero bala, quero bala do Didi Quero bala, quero bala, quero bala do Didi P, 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 P P A CIDADE NO BRASIL